No Vale do Jequitinhonha, a polícia civil prendeu um rapaz de 20 anos pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. A prisão foi realizada durante a operação Ladeira Abaixo, na cidade de Pedra Azul. Deixa eu chamar a Alessandra aqui. Olha Alessandra, achei curioso o nome Ladeira Abaixo. Nicomedes, esse homem tem 20 anos e já está preso na delegacia de polícia civil de Pedra Azul. E ele foi preso em flagrante nessa operação intitulada pela polícia civil como Ladeira Abaixo. Junto com esse homem, eles encontraram cerca de 115 embalagens de drogas. Desse total, 79, aliás, isso, 79, estavam com uma substância que pareciam sim ser cocaína. Além dessas embalagens, eles encontraram outras quantidades de substâncias, né, parecidas com a cocaína. Além de dinheiro, celular, munição, balança de precisão, encontraram também pólvora, espoleta e pendrive. O homem, ele foi enquadrado nos crimes de tráfico de drogas, Nicomedes, e também posse ilegal de arma de fogo. É, Alessandra saiu lá, Ladeira Abaixo, em Pedra Azul, Vale do Jequitonha. É, e é pra todo lado, né, Jairão? A gente tá falando da cédula falsa aqui, mas essa questão de droga também tá pra todo lado, né? Como é que pode? É, aí a polícia trabalhando, a polícia trabalhando. Há pouco que eu cumprimentei aqui o pessoal de delegacia, né, de Almenara, outras delegacias que eu cumprimentei aqui. Tá aí a turma de Pedra Azul também trabalhando. Tá aí a turma de Pedra Azul.